e aí rapaziada que curte fazer manutenção em sua própria moto eu resolvi fazer esse vídeo aqui eu já fiz manutenção nessa suspensão aqui duas vezes e não tem no youtube brasil nenhum vídeo referente a essa suspensão não sei se quem profissional de trabalho não gosta de mostrar e a primeira vez que eu fui desmontar ela sofri um pouco mas aprendi e aprender o que passar para vocês aí já tem muita suspensão dessa no mercado pensando que a suspensão feste e isso sai na mx é só em algumas motos portada na china e vamos lá vou já desmontei já fiz limpeza aí fiz uma pré montagem para fazer esse vídeo para vocês eu tirei isso aqui já mas vamos lá passo a passo primeiro a tampinha vem aqui tirando essa tampa aqui é um porta pó com a chave 19 você pode ver a traca aqui é o que controla a pressão a vazão de óleo vamos pensar ficar mais firme mais mole lembrando que é sempre bom deixa tudo aberto que você regula né como conhece o fogo é tudo para poder desmontar tanto aqui como ela é câmera dupla lá na ponta também tem outra vamos lá uma das coisas que eu sofri para descobrir aí por esse buraquinho aqui que vai os parafusos que segura o protetor eu vi um rosco lá dentro e descobri que sai rosqueando diferente das outras suspensões portada caiava coia wp que sai o conjunto completo aqui você sai batendo aqui sai o conjunto completo tira o porta pó tira a trava do retentor e sai o jogo completo aqui aqui não aqui você vai desmonta eu usei um ali dois e meio que vou aqui ó e eu sentir aqui primeira vez que eu desmontei eu prendi ela na moça enrolei aqui de borracha prendi na moça e montei ela sem muita pressão isso aqui não tem muita precisão mas prendi com a mão aqui perdi com a mão e a mão aqui foi essa vez eu usei essa borracha aqui enrolei aqui ficou firme segurei de rosqueei e simples sem muita propriedade a suspensão aqui não é complicado de fazer manutenção nela eu creio que seja mais simples e que as outras eu vou dizer a vocês porquê que essa peça aqui que ela fez limpeza para limpeza nela aí vamos lá e tira o porta-poeda aqui porta pó sem chamar tirei ele aqui e aqui eu tenho acesso a presilha e tenho acesso ao retentor mas vamos lá aqui outra parte aqui ó câmara dupla e essa chave aqui eu creio que vocês não vão encontrar essa chave aqui porque você não vão encontrar na medida eu fiz uma ferramenta medi aqui com o paquímetro cortei uma chapa de aço grossa e fiz uma ferramenta aqui com 19 lembrando que foguei os cliques tudo aqui para cima para poder desmontar vou aqui com 19 a compressãozinho tá com a gente mas tiro o primeiro cartucho que é o como é câmera dupla tem dois cartuchos e eu primeiro cartucho aqui e aqui vou no segundo e rosquei eu não vou desmontar ela completa porque eu vou só trocar o retentor eu também gala machucou na pedra e aqui ó aqui como para vocês sem muita burocracia é uma das coisas que eu acho que ela mais simples e que a outra por causa disso aqui ó a outra suspensão você tem que tirar presilha aqui e bater assim ó já montou já viu algum vídeo aí os cara batendo vai sair o kit completo sair a bucha o embuchamento que tem aqui saiu retentor e uma ruela de ferro e essa aqui o ao contrário aqui ó ela é assim ó ózy ó como ela sai, simplicidade, saiu aqui ó, vamos lá, aqui, pra quem quer fazer uma limpeza completa, porque essa aqui tá limpa, eu troquei esse dia, só tô trocando esse retentor, porque como a outra machucou aqui, eu dei uma lixadinha, e troquei os dois, você pode desmontar ela aqui ó, desmonta aqui, esse cartucho sai pra baixo aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui, aqui ó, abriu uma fenda aqui pra pegar a fonte, e isso aqui, caso você queira fazer uma limpeza, minha casa da limpeza, eu tirei isso agora, agora, tem um óleo aqui, uma borrachinha, por isso que prende, tá, vamos lá, esse óleo aqui, aí no caso vocês queiram fazer uma desmontar 100%, prende aqui, solta ele aqui, esse cartucho aqui, é o cartucho de baixo, sai, aí você desmonta ela e faz a limpeza, se quiser, se quiser, eu não vou fazer agora não, com muita pressa, aí, não tá muito suja, tá um pouquinho suja, só mais, rapaz, a outra tava mais, mais limpa, não sei porque essa aqui sujou mais, vamos lá, pra ouvir não ficar muito longo, fiz a limpeza aqui, vamos lá pra trocar a suspensão, trocar aliás, o reatentor, depois eu vou fazer uma limpeza aqui, mais detalhada pra montar, vou montar no final, o que eu acho mais simples dela, eu sempre finalizo a limpeza com isso aqui, ó, a escolinha aqui tira todo o pó do papel, pra não ficar pó de papel dentro, aqui, o mais importante dela, vamos lá, presilha, retentor, eu tirei o caixado de pena, não é muito difícil tirar, foi aqui o caixado de pena, tirei o retentor, limpeza aqui, vou fazer a limpeza depois, tudinho, tá aqui, a ruela, vamos lá, ver se eu consigo descolar essa ruela daqui, tá colada só com um óleo, essa ruela e o embu... ah, desculpa aí, vê que não pegou direito, o retentor, vem aqui, tirei o retentor, tirei com a chave de fenda, a ruela e a bucha, tá aqui dentro, vocês podem ver aí, não precisa de tirar essa bucha, todas as outras suspensão, caiaba, choa, todas elas tem que sair o kit completo, toda vez você tem que tirar essa bucha aqui, ó, aí você vai ter que ter uma ferramenta pra encaixar esse embuchamento e encaixar o retentor, por isso que eu citei no começo que essa suspensão é bem mais simples, eu, a bucha não saiu, eu simplesmente coloco a ruela depois da limpeza, o retentor novo, vou mostrar pra vocês que retentor é, olha, vou encaixando aqui, com esse aerosol aqui de tinta, a mesma medida, por incrível que valia, eu só procurei alguma coisa que tenha a mesma medida, sem folga aqui, ó, eu vou ter o retentor aqui da outra suspensão, você encaixou o retentor, passei uma graxa aqui no retentor, por isso que eu falei que ela é mais simples, porque todas as outras suspensões que você for desmontar, você vai ter que ter uma ferramenta que encaixe em duas bandas, em duas partelas, um ali encaixa aqui, outro aqui, pra você bater e encaixar o retentor no lugar, essa daqui é muito simples, bem mais simples, e esse retentor aqui, pessoal, vamos ver se eu consigo enxergar aqui, a NGK, aqui NGK, NOR, NOK, 47, 58, 10, é a referência dele, o mesmo retentor que vai na suspensão da CRF250RX450, que é a suspensão, se eu não tenho que nadar, Shoya, Shoya, não sei como é que se pronuncia, mais ou menos retentor, a suspensão da CRF250RX2009, 2007, eu gosto, pessoal, de diminuir um pouco esse retentor, essa molinha, quando eu vou montar, eu diminui, isso aqui também é a critério de quem for montar, não vou nem mostrar, senão vai ficar querendo desmontar aí, não vai conseguir, faço a limpeza e a montagem, não tem segredo, igual eu mostrei pra vocês, montagem simples, monto o retentor, vai estar aqui com, eu prendi ele aqui com, com spray ali, com a tinta, a presilha, e o, contrapoeira, porta-pó, com quem quer chamar, aí aqui, pessoal, um segredinho aqui, pra não estragar o retentor na hora da montagem, eu pego essa fita aqui, um pedaço dela, passo aqui, é a fininha, na rosca, pra não estragar, aí vem, já montado aqui, o retentor, o retentor, eu, posto a poeira, minha montada aqui, é, sem segredo nenhum, encaixa aqui, saiu o kit completo aqui, ó, pegar aqui, puxar, ela vem firme na saída, fechou aqui, depois que tá limpo, né, que agora não tá limpo, depois só vamos pra montagem, muita poeira, vem com essa peça rosquinha aqui, tem uma borrachinha aqui, ó, borrachinha aqui pra vedar, simples, 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 no YouTube Brasil, não tem nenhum vídeo referente a essa suspensão, eu creio que alguém já procurou aí, não encontrou, vem aqui, rosquei aqui, vamos lá, antes de rosquear, quantidade de óleo, usando esse óleo aqui da Repsol, a primeira vez eu montei com 750 ml de óleo, mas ficou dura a suspensão, eu tirei e deixei com 700 ml, quem achar que tem um, encontrar a quantidade de óleo aí, correta, porque não tem, não tem, eu me envaziei em outras suspensões, câmera dupla, 750 ml, 700 ml, eu vou montar dessa vez com 700 ml, encher de óleo aqui, até chegar no cartucho ali, depois vem com óleo aqui dentro, e vem com o cartucho aqui, ele tem uma pressãozinha, você pode ver, então, saindo fora do vídeo, da câmera, mas vamos lá, rosquei aqui, com óleo aqui dentro, com óleo aqui, e fechou aqui pessoal, tá montada a suspensão, suspensão montada, simples, simples de manutenção, suspensão, suspensão fast-ace, reprisando, retentor, da CRS150400R2009, eu vou deixar na descrição aqui, a numeração correta, esse retentor, retentor da motos, aqui, fica mais fácil para vocês, compatível com, Honda CR250, 20197-2007, CRF250R, CRF-X, 2004-2011, CRF450R, 2002-2008, CRF450X, 2005-2014, isso aí ó, simples, simples, para finalizar o vídeo aqui, vou terminar, fazer a limpeza hoje, amanhã eu vou, montar, e, montar na moto, énombre, e, 703, 400 fic, 003-00, Obrigado.